Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa série de Geopolitical Simulator 4 aqui no canal do Aki, mas não planejamos vocês comigo. Galera, essa série aqui é maravilhosa. Cada vez mais que eu jogo Geopolitical Simulator, eu mais quero jogar de verdade. Eu acho que eu tô viciado nesse jogo, que isso é a verdade. Hoje era pra ter trazido Shadowland Empire, mas eu resolvi trazer Geopolitical Simulator, inclusive porque deu vontade de jogar Geopolitical Simulator. Galera, é isso. Se você gosta da série, já deixa aquele like, desce aí, deixa aqueles comentários. Diz aí também o que vocês gostariam de saber, tá? Sobre a série, sobre o jogo. E se você tem alguma dica pra mim, cara, eu sou super aberto, eu tô aprendendo o jogo ainda. Finalmente eu conheci o canal lá que eu divulguei no vídeo anterior. Se você não sabe qual canal é, tá lá no início do vídeo anterior, tudo bem? Que desvendou já o Geopolitical Simulator pra mim, basicamente. Galera, vamos lá então. Tem algumas coisas que eu quero fazer hoje, mas antes de começar a fazer, vamos recapitular aqui, né? O que nós já fizemos, o que nós temos que fazer ainda? A primeira coisa, a primeira coisa, uma das coisas mais importantes que nós temos é o seguinte. O nosso balanço, tá? Nosso superávit, ele saiu lá de menos 2,81% do PIB. Menos 2, estava negativo. A gente estava gerando dívida pra 8,54% do PIB. Ou seja, agora nós estamos tendo lucro, muito lucro, galera. É muito dinheiro mesmo. Eu já vou mostrar pra vocês em valores, quanto que isso fica. E nossa dívida, ela saiu lá de 64,10 bilhões de reais, de dólares no caso, aqui nós estamos com dólares, pra 35,33 bilhões de dólares. Ou seja, isso aqui melhorou demais, galera. Tipo, melhorou muito mesmo. E uma das coisas que eu queria muito chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte. Nós saímos num total de 826 milhões de reais gerados por empresas privatizadas, aliás, estatizadas, perdão, pra apenas 1,14. Nós temos muito poucas empresas estatizadas nesse momento. Na verdade, as empresas que nós temos, nós temos participação mínima do Estado, o que é bacana, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu quero mostrar algumas coisas aqui pra vocês ainda. Olha só. Aqui, nesse momento aqui, se nós viermos em finanças, nós temos aqui, ó. O nosso PIB, ele saiu de 243 pra 272 bilhões, tá? É muita coisa, um crescimento bem bacana aqui. E nós estamos com um crescimento de 7,2%. Galera, eu não quero passar disso. Se você passa disso, você dispara a inflação aqui no jogo e infelizmente tem isso, tá? Eu tenho algumas ideias de como controlar a inflação. Eu estive discutindo isso com um amigo meu, que também gosta muito de Geopolitical Simulator. Perfeito, ele também não é experto, mas ele me deu uma ideia que talvez valha a pena. E eu vou mostrar pra vocês depois. Se acontecer da inflação dar uma disparada, a gente precisar dar uma segurada no crescimento, tá? Então, eu tenho algumas ideias aqui. Mas, por enquanto, eu vou tentar segurar o meu crescimento aqui e não sair muito disso. Então, perfeito. Mostrei ali, basicamente, o crescimento pra vocês. Ah, outra coisa, né, que a gente sempre tem que dar uma olhada é na nossa inflação, né? Nossa inflação está bem estabilizada aqui em... Enquanto que ela está agora, em 2,58%. Nós temos a inflação de 1,41, né? Então, subiu aí mais de 1%. A gente tem que segurar isso aqui, tá? Porque isso aqui, querendo ou não, atrapalha o crescimento. Na verdade, eu não estou crescendo 7%. Estou crescendo o meu crescimento menos a inflação. Costuma ser assim, né? É mais ou menos isso a ideia. E uma das coisas também que me chamou a atenção aqui é que a taxa de câmbio, ela subiu um pouquinho, tá vendo, galera? Ela foi de 0,3 para 0,31. Não sei se foi o dólar que desvalorizou aqui dentro do jogo, mas isso aí aconteceu. Então, ok. Galera, eu vou aproveitar que eu estou com a minha popularidade lá em cima, 89%. E é uma das... A primeira medida que eu vou tomar aqui nesse ano, né? A primeira coisa que eu vou fazer é uma coisa não muito popular. Na verdade, nada popular, mas que eu acho que vai valer a pena. Qualquer coisa, depois a gente faz algumas coisas aqui para dar uma melhorada na nossa popularidade. Mas eu vou fazer uma coisa aqui que, no geral, não é bem visto, tá? Eu posso... Tem duas coisas que eu posso fazer. A primeira coisa é tirar, não o mandato do parlamento, mas determinar os poderes do parlamento. Colocar ele para votar, mas não ter moção de censura, tá? E, eventualmente, talvez a gente consiga até descer aqui, ó. Para a consulta sem poder real, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer... Ou... Eu cliquei aqui no W, galera. Por isso que deu esse problema, tá? Eu vou clicar aqui para eu aparecer na TV. Então, nós vamos criar uma nova reforma aqui. Essa aqui vai ser a reforma... Reforma parlamentar. Não é só o parlamento que eu vou colocar. É por isso que eu vou colocar aqui. Eu vou criar essa reforma aqui, tá? Os poderes do parlamento real. Não é uma coisa muito legal que eu vou fazer aqui. Talvez a gente tome até um problema aí, tá, galera? Mas vamos tentar fazer. E outra coisa que eu vou fazer... Eu vou vir aqui no chefe do estado, tá? Isso aqui eu nem deveria fazer agora. Poderia deixar mais para frente para não tomar aquele hit gigantesco na minha popularidade. Mas eu vou fazer tudo uma vez. Porque senão depois eu vou acabar esquecendo. E mudar a renovação do mandato do chefe para ilimitado inicialmente, tá? Nós vamos colocar ela aqui na reforma. Colocar ela aqui na reforma. Vamos aparecer na televisão também, já que a nossa popularidade está alta. Vamos adicionar a reforma. Vai ser boa essa reforma? Então, mínima ideia, galera. O que eu tenho certeza é que ela não vai ser uma coisa muito bem aceita pela população. Bom, o parlamento vai votar a favor. Então, beleza, tá? O parlamento vai votar a favor. Agora, como que o pessoal vai reagir a isso? Eu, sinceramente, não sei. Vou deixar o tempo aqui passando e vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Porque nós já aparecemos na TV, né? Falando sobre as duas coisas. Falando, eu fui muito bom em ir para a nação. Vocês deveriam me deixar governar mais. Então, é isso aí. Vou fazer isso primeiro e já volto com vocês. Obviamente, tivemos manifestações, né? E isso já era previsto. Mais revoltas e etc, etc. Infelizmente, nós temos, de fato, uma manifestação aqui nesse tumulto. Isso é ruim, mas... Ok, vamos adicionar reforço policial lá. Tomara que aconteça coisas boas aqui para a minha popularidade. Vamos adicionar reforço policial. Eu vou implantar soldados em locais estratégicos também para que o lugar não seja extremamente destruído, né? E eu acho que isso, por enquanto, está ok. Vamos deixar assim. Ok. Eu tinha marcado reuniões com diversos caras dos setores aqui, né? Eu tinha esquecido disso, galera. Esse cara aqui, por exemplo, é o presidente da Fundação de Partilha e Solidariedade Humana. Vamos bater um papo com ele? Vamos oferecer um cafezinho? Puro e forte. Deixa eu ver se ele gosta de mim. Ele gosta. Então, tá beleza. Tá sendo champanhe? Tranquilo. Tamo junto. O pessoal deveria se orgulhar de você. Também tô feliz. Então, se falar bem de mim em público. Beleza. Então, aumenta minha popularidade aí, por favor. Ok. A Assembleia Nacional reduziu os poderes. Manifestação popular de oposição, tá? Então, a galera não tá gostando da decisão do parlamento, né? Isso aqui vai ser votado no dia 16 de 14. Nós estamos no dia 4. Vamos esperar aí e ver o que que acontece. Isso aqui não é uma coisa boa, tá, galera? Aumento dramático da pobreza extrema. Isso aqui não tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que olhar o que que tá acontecendo. Será que tem muita gente migrando pra cá? Ah, isso é uma das coisas que vai ser complicado. Manifestação contra a pobreza. Vergonha, estou envergonhado do seu presidente, estou envergonhado do seu país. Isso aqui é de solidariedade humana. Vamos marcar uma reunião, então, meu querido. Vamos conversar nós dois aí, pô. Tá envergonhado por quê? Automaticamente, galera, tá? Contra a pobreza aqui. Uma das coisas que eu vou fazer... Cliquei no lugar errado. Vamos aqui no trabalho, na legislação. Vamos, de novo, tentar aumentar isso aqui, tá? Vamos pra 117. 120, será que é possível? Será que 120 é possível? Vamos fazer uma pesquisa aqui? Quase é possível, né? Quase é possível. Tá, então vamos pra 118. 118 deve passar. 118 não deve ser pro Brasil. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui só com o parlamento. Ainda não passa. Filha da mãe. Pera, isso aqui estava em 117. Como assim não passa? Não, 107. Vamos pra 115, então. 115 passa. Pronto, ok? Vamos confirmar isso aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui é marcar reuniões com bilionários, porque eu estou precisando de dinheiro pra fazer minhas pesquisas. Então, primeiro, vamos agendar você, ok? E vamos... Oh, caramba. Não, você já tá... Você já tá agendado. Vamos agendar com você também. Agendar você aqui embaixo. Perfeito. Vou pedir filiação do meu partido e que eles me financiem. Vamos lá, galera. Excedente orçamentar de 8,14%. Isso é maravilhoso. Crescimento de 7,43%. Em estimativa anterior, 106,67%. Então, tá tranquilo aqui também. E desemprego. Tem uma situação de desemprego que caiu pra 4%. Então, a gente tá gerando emprego, né? A gente tá gerando emprego. Essas manifestações aqui não tão legais, mas... Ok. Uau. Olha só. Reino da França, 4 agentes presos, ok? A mulher aqui tá me falando parabéns, presidente da Associação dos Direitos das Mulheres. Deixa eu marcar uma reunião com ela pra ela falar bem de mim. Nós subimos na minha popularidade, que tá bem baixa. Então, isso aqui tá ok também. Melhoria na cesta de compra dos pobres. Isso não faz muito sentido. Se eu tô melhorando as coisas pros pobres, como a pobreza extrema tá aumentando, né? Alguma coisa tá acontecendo e eu tenho que descobrir o que que é. As pessoas estão bloqueando as estradas. That's not good. Assembleia Nacional reduzir os poderes. Manifestação popular. Deixa eu dar uma olhada no que que tá rolando aqui. São vários manifestantes, né? São vários manifestantes. Isso aqui pode ser um problema. Pode ser um problema. Reunião com o presidente da Fundação do Partido de Solidariedade Humana. Vamos prestar um café. Beleza? Deixa eu ver se ele gosta de mim. No geral, ele gosta. Tá sentindo de champanhe, ok? O pessoal deveria se orgulhar de você, ok? Que tal você falar bem de mim, Pô? Ok, isso aí. Falou mal aquela hora, fala bem agora. Reuniãozinho aqui com o bilionário de esquerda. Cafézinho. Não? Sério? Ô, caramba. Champanhe? Ok, beleza. Champanhe é bacana, né? Você está radiante. É isso aí. Ah, que tal você se filiar o meu partido? O que você acha? Isso aí. E que tal você definitivamente é o mais generoso? Ok. Que tal você me dar uma grana? Ok, perfeito. Isso aí. Reunião com mais um bilionário. Cafézinho. Ok. Champanhe? Beleza. Você está radiante? Beleza. Ah, que tal... Não? Você é o mais rico, mais generoso? Que tal você me dar uma grana? Isso aí. Thank you. Reunião com a presidente da Associação de Direito das Mulheres. Cafézinho? Beleza. Champanhe? Você está encantadora. O pessoal deveria ser orgulhado de você. E que tal você falar bem de mim, Pô? Obrigado. A Hermione está falando bem aqui de mim. Vamos tentar marcar uma reunião com ela. Reuniões internacionais sempre trazem impacto positivo. Então, muito obrigado. Vamos ver o que esse cara aqui está falando. Um amigo de verdade do nosso mundo. Seu presidente do grupo ecologista. Beleza. Vamos marcar com você também. Será que eu consigo marcar o mais cedo possível aqui? Talvez aqui. Ok. Quanto mais cedo você falar bem de mim, mais cedo minha popularidade vai subir. As pessoas estão bloqueando a rua. Desenviar forças da lei para removê-la? Pode ser. Envia lá. Transferência bancária de 2,23 milhões. Boa. Boa, boa. Agora eu posso fazer mais pesquisas. A atriz internacional dedicada aos direitos de Hermione, Wilson. Falou bem de mim. Isso aí. Obrigado. Reunião com o cara da ecologia aqui. Cafezinho. Taça de champanhe. Se está radiante. O pessoal deveria ser orgulhado de você. Fala bem de mim, Pô. Obrigado. Thank you. De novo. Liberação das rodovias. Boa. Transferência bancária de 825 mil. Isso é bom porque vai me dar uma grana. E com essa grana aqui, cara, essa revolta ainda está aqui. Fala sério. União dos pacifistas. Esse cara aqui, né? Alejandro Flora. Quer saber? Vou fazer um negócio aqui. Vamos no serviço secreto. Duro que meus agentes são horríveis. Mas vamos lá. Interior. Colocar alguém sobre vigilância. Ele é do sindicato. Qual que é o nome dele mesmo? Não sei o que. Flora, né? Vou achar ele aqui, galera. Aqui está ele, galera. Alejandro Flora. Vamos colocar ele aqui. Sobre vigilância, tá? Porque esse cara já está, né? Eu já estou com um problema aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa dele aqui para... Vamos ver. Galera, reforma no parlamentar foi aprovada, tá? Muito legal. Preocupação contra política ditatorial. Sério? Tem mais um aqui? Mais um, então. Ok. O que eu vou fazer agora, então, galera? Eu vou passar uma reforma que ela vai ser mais populista, tá? Ela vai ser uma reforma para me dar um upzinho aqui na minha popularidade que está bem baixa. E depois disso eu vou criar algumas coisas que talvez chateem os políticos, no geral, até mesmo as pessoas. Quero aumentar alguns impostos, fazer mais uma balança aqui. Pelo seguinte, galera. Nosso orçamento, agora, nesse momento, eu estou fazendo aqui mais ou menos 25 bilhões de lucro. Eu quero ter mais do que isso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui nos impostos de novo. Inclusive, me perguntaram isso. Me perguntaram isso bem recentemente. Uaca, por que você aumenta o imposto... Me falaram do imposto de armas, né? Por que você aumenta o imposto de armas de fogo se te dá tão pouco lucro, né? Tipo, alguns mil, né? Por que você faz isso? A resposta é porque é populista. Porque a galera gosta, tá? No geral, vou fazer uma pesquisa aqui só para vocês verem. Quanto que estava? Armas de fogo... Está em 69. Eu vou colocar aqui, sei lá, em 85. Só para vocês verem. Vou fazer uma pesquisa. No geral, é o parlamento que não gosta, mas as pessoas gostam, tá vendo? A opinião pública sobe. Então, tem algumas medidas que eu não tomo exatamente para ganhar dinheiro com elas. Eu pego elas, simplesmente que a opinião pública vai e sobe, tá? Então, deixa eu fazer um monte de reformas aqui. Eu vou passar algumas leis. E daí eu mostro para vocês, mas eu vou escolher aqui rapidinho, galera. Eu já volto com vocês um segundo. Ok, galera. Acabei de escolher todas as minhas reformas aqui. Eu vou taxar grande fortuna, tá? No geral, o parlamento não gosta. Tem 51% aqui. Uau, ele não está gostando da reforma no geral. Vou ter que dar uma olhada nisso depois. Vou taxar herança aqui, tá? Vou subir aqui um pouquinho a herança também. Vou subir um pouquinho o imposto sobre imóvel. Vou subir um pouquinho o imposto sobre arma de fogo. Vou subir um pouquinho o imposto sobre combustíveis fósseis. Isso aqui, no geral, não é nada populista. Mas eu achei agora um bom momento, tá? Então, isso aqui é a única coisa que vai contra o que eu tinha proposto. Vou subir, obviamente, a indústria pornográfica. Isso aqui, a galera costuma olhar com muito bons olhos. E vou subir também o imposto sobre desmatamento, tá? Eu acho que a reforma não está sendo aprovada por enquanto por causa do desmatamento. Mas a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo, tá? Primeiramente, vamos deixar isso aqui ter efeito. O pessoal vê, né? A lei foi aprovada, tal. Essa lei aqui que foi aprovada foi a lei de eu poder me candidatar novamente várias vezes, né? Teve um efeito positivo aqui, né? A única coisa que a galera não gostou... O poder de compra deu uma descida. Isso não é legal. O que está acontecendo aqui? Nós estamos fracassando o combate no crescimento global. Nós vamos tentar fazer alguma coisa sobre isso. Mas primeiro nós temos que ter dinheiro, tá? E agora, eu tenho que vir aqui no parlamento e ver o que está acontecendo. Se a galera, de fato, não vai... É, o pessoal está contra. Eu vou ter que reunir com os líderes dos partidos agora. Vamos marcar primeiramente com esse cara, tá? Vamos... Deixa eu marcar também com o líder desse partido aqui. Também é bem fluente. O cara gosta de mim, né? Isso é bom. Por que eu não consigo marcar com você? Eu quero marcar com você. Mais cedo possível. Pronto, ok. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Então, marquei com esse. Vamos marcar com esse aqui também, né? Vamos ver se a gente consegue fazer com que essas pessoas nos apoiem, tá? Então, vou fazer essas reuniões aqui. Vocês já viram como que funciona. E eu já volto com vocês, galera. Aquela lei que eu aumentei lá, a pensão de solidariedade, ela foi aprovada. Que é maravilhoso. Uau, meu Deus. O que está acontecendo? Ação pro lei de governo, fim da ocupação. Boa, o seu ministro do interior. Perfeito. Esse cara aqui é Alejandro. Pelo amor, imediatamente vi agentes do comando para campo de destruir provas comprometedoras. Tem um relatório de que tem anotado faxineiro de duas coisas. Posso citar. Então, o cara achou alguns relatórios e o cara parou a coisa dele na hora. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, galera. Vamos no serviço secreto. Vamos colocar nesse cara aqui. Vamos na lista de vigilância. Cadê? Na verdade, galera, eu acho que ele falhou, tá? Ele estava me contando lá que falhou. Deixa eu olhar isso aqui de novo. Ele está subindo a nossa arrecadação. Isso é maravilhoso. Eu acho que ele falhou, tá? Porque eu não tenho nada ali. Rejeitado. O que aconteceu? Trago com os líderes do protesto em nenhum, mas apesar de ter liberado a seu favor, o fato que havia perdido durante o confronto, cerrou discussões. A base para essa é determinada do que nunca. A gente vai ter que dar uma conversada com os caras, né? Você já está um pouco abaixo da meta. A gente vai tentar melhorar. Fica tranquilo. Ok. Deixa eu conversar com o cara aqui, né? Vamos ver o que ele quer. Partido pacifistas. Vamos ver o que ele quer. Vamos marcar uma reunião com ele, vai. Deixa eu alterar a data. Vamos colocar aqui o mais cedo possível. A gente marca aqui no dia 20 mesmo. Conversa com ele, vê o que ele quer para ele parar os manifestos para acabar de consumir minha popularidade aqui. Vamos ver o que vai rolar, galera. O cara está congratulando nossa resposta saudável para a produção de energia. Boa. E você primeiro é o presidente do União de República Tradicional. Cafézinho? Beleza? Champanhe? Maravilhoso. Você está radiante. Ok. Deve ser orgulhado do seu líder. I know I know. Isso não é bom. O cara não está dos melhores, não. Que tal você apoiar nossas leis? I'm sorry. That's not good. Oh, no. Oh, no. No problem. Ok. Pelo menos uma. É. O negócio não está legal. O cara gosta de mim, mas ele não quer. Acho que aquilo ali não nos ajudou, de verdade. Vou até olhar. Talvez tenha até piorado. Não. Ok. Ok. Já mudou um pouquinho. Perfeito. Mais uma linda de partida. Cafézinho. Beleza. Champanhe. Maravilhoso. Tem encantadora. Militares deveria se orgulhar de você. Ok. Que tal você apoiar essa lei? That's not good. Ok. 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 Pedir para que consulte antes de propor um novo projeto de lei. Não. É só isso. Basicamente é isso. Talvez tenha nos ajudado. Eu não tenho certeza, tá? Vamos dar uma olhada. Subiu 0,1%. Vamos ver. Registro do governo. Mentira. Não estamos desperdiçando com nada. Isso aqui é o maior crescimento que você já viu no Peru. Tá? O Peru é o maior Peru que você já viu. Você está falando coisa que não é verdade. Operação. Deixa eu ler isso aqui agora. O alvo em posição. Dados coletados do nosso agente serão atualizados regularmente. Você será capaz de revisar o arquivo de agora. Bom dia e boa leitura. Boa. Agora ele conseguiu alguma coisa, né? Vamos lá no serviço secreto. Eu quero consultar o arquivo secreto das celebridades. Beleza. O que você tem? Presidente, serviço, monitoramento do momento, tendência polícia de esquerda, sentimento em relação ao chefe de estado incondicional, caráter suficientemente honesto, personalidade emblemática, muito carismático, momento da investigação difícil, alvo cauteloso. Oh, God. Ok. Vai ser problema, né? Mas ok. Obrigado por cuidar da ecologia. Eu vou marcar com ele de novo, né? Não custa nada. Vou marcar aqui com ele para ele falar bem de mim em público e a sede moral suficiente. Pequena redução do número de pessoas esperando que tenha uma pobreza, pobreza, né? Temos que melhorar isso aí, tá? Reunião com o presidente do grupo de ecologia, ok? Cafezinho, champanhe, beleza. Você está radiante, beleza. Orgulhado do seu líder, ok. Fala bem de mim em público. Thank you. Deixa eu dar uma olhada de novo no parlamento, né? Essa reforma aqui, ela é importante para a gente. 50.3 vai passar, não por muito. Eu gostaria que passasse por mais, né? Mas aparentemente não por muito. Esse cara aqui, ó, ele deveria ter... Eu vou reunir com ele de novo. Sei lá, vai que dá tempo. Deixa eu olhar aqui no parlamento de novo. Isso aqui vai votar no dia 29. Dia 29 do 1 é a mais tardia, não. Dia 5 do 2 é a mais tardia. Então, ok. Até lá a gente tem uma data aí. Não consigo marcar com você mais cedo aqui no dia... Vou alterar essa data. Fala comigo amanhã. Oh, fuck's sake. Aqui talvez. Também não. Aqui. É que pessoa difícil, hein? Aqui então. Whatever então. Sai pra lá. Não quero falar mais com você não. É isso. Galera, olha só. Incêndio lá na Austrália. Eu ainda não tenho dinheiro em caixa. Se eu tivesse, eu ia enviar alguma doação. Mas como eu não tenho, eu não vou fazer nada. Inclusive o jogo deu uma bugada aqui, né? Deixa eu ver como que eu arrumo isso aqui, galera. Um segundo. Ok. Consegui arrumar? Eu tô dando uma olhada aqui, galera. A única manifestação que tá acabando com a minha coisa aqui é isso aqui, tá vendo? Então eu vou mandar esses policiais dar um vítima nesse bicho aqui. Vamos, só vamos. Vamos lá, pelo amor de Deus. Prende esse cara aí. Pronto. Acabou a manifestação. É isso. É. Eu deveria ter olhado há mais tempo. Fim da rebelião em Lima. Ok. E agora a minha popularidade vai parar de cair, né? Pronto. É isso. Com você até a morte. Ainda bem, né? Porque realmente eu preciso da força armada comigo. E o que esse cara aqui tá falando? Receita para o sucesso. Senhor presidente, sua popularidade não deixa sem palavras. Se eu soube essa receita para o seu sucesso. É isso, né? Reunião com o cara de novo, tá, galera? Vamos lá de novo. Cafezinho? Beleza. Champanhe? Perfeito. Você tá radiante. Beleza. Deveria se orgulhar de você. Ele não gosta muito de mim. Essa é a verdade. Sei lá. Ele não vai de novo. Que tal essa aqui? Boa. E essa? Ah, e essa? Oh, crap. E essa? Não também. E essa? Beleza. Melhorou. Melhorou, né? Acho que melhorou. Melhorou do que tinha anteriormente. Acho que melhorou alguma coisa ali. Ok, tá valendo. Se vai ser aprovado, tá valendo. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. Nossa inflação... Ela continua subindo, tá? Nós já estamos em 2,75. Eu acho que ela subiu um pouquinho. Eu vou aumentar mais 2% aqui, a taxa básica de juros, pra tentar diminuir essa inflação. Meu objetivo é diminuir essa inflação, tá? Eu quero que ela comece a cair. Tem uma curvinha ali pra baixo, tá? Vamos ver se vai rolar. Ok, galera. O assessor veio falar da lei. E a lei foi aprovada. Olha a minha popularidade. Subiu muito, tá vendo? Subiu muito mesmo. O poder de compra caiu. Isso não necessariamente é bom, tá? Mas, pelo menos, minha popularidade subiu bastante. Nossa arrecadação e nossos gastos públicos também deu uma modificada não muito legal aqui, né? Nossos gastos aumentaram. E a arrecadação, ela caiu um pouquinho, salvo o engano, tá? Mas nós ainda estamos ali com 25 bilhões, mais ou menos, de superávit. E é mais ou menos isso que eu quero manter. No próximo episódio, galera, eu vou passar mais uma lei, tá? De impostos. Vou dar uma modificada aqui. Nos impostos. Vou criar um novo imposto. Um imposto que tá bem complicado de passar. Mas eu tenho uma ideia aqui do que eu vou fazer. Vou passar algumas coisas que o parlamento gosta bastante. Enquanto a partir dele, ele vai ter que aceitar o outro negócio que ele não gosta bastante. Vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. Tudo em uma reforma só. E, além disso, eu vou aumentar alguns outros impostos. Enfim, vou mexer bastante aqui pra ver se nós conseguimos aumentar nossa arrecadação. E uma das outras coisas que eu quero fazer é fazer um corte. Eu vou mostrar como que vai funcionar esse corte depois pra vocês. Tudo bem? Meu nome é Waka, mas que eu apresentei vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Polito Simulator. Até o próximo episódio. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.